Estamos aqui hoje em Colatina. Colatina é uma cidade que fica no noroeste de Capixaba, do Espírito Santo. Está a 130 quilômetros de Vitória, na capital, e tem uma população de aproximadamente 130 mil habitantes. A CIDADE NO BRASIL 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 Esses são as pessoas maravilhosas. Estamos agora chegando No Cristo Redentor Braços abertos Para o Rio Doce Aqui está o Cristo Redentor Infelizmente ele está fechado É de oito às dezesseis a visitação Bom, pelo menos fizemos o esforço de chegar aqui no Cristo Redentor Chegamos Aqui em Colatina Subimos uma montanha praticamente de moto Teve trecho que eu tive que descer e subir a pé Porque era punk subir em dois na moto Vem Ingrid Escalamos uma montanha Mas estamos aqui hoje no Cristo Redentor Em Colatina Igual Rio de Janeiro Rio de Janeiro tem em Cristo Redentor Aqui também tem Colatina também tem Vem conhecer também O nosso lá tem trinta e oito metros quadrados Sendo que oito metros é de pedestal E trinta metros é o corpo dele Aqui esse daqui não Esse aqui tem trinta metros de altura Sendo quinze metros só de pedestal Tá? É isso aí Aqui o Rio Doce Essa ponte vai pro Bairro de São Silvano Honorio Fraga Essa área aqui é a área da rodoviária de Colatina Centro da cidade Estamos aqui agora na antiga estação ferroviária de Colatina Essa estação funcionou entre os anos de 1906 até 1949 Quando eles fizeram a nova linha passando por fora da cidade Construíram a nova estação onde funciona hoje E essa estação aqui virou museu Hoje tem esse vagão aqui Um vagão que tá só representando né A antiga ferrovia aqui da estrada de ferro Vitória Minas O trem vinha direto do centro da cidade por ali Passava aqui na estação e seguia pro lado de lá Sentido Baixo Bandu Bom, a gente tá aqui agora na antiga estação ferroviária de Colatina E esse aqui é um galpão que possivelmente era um galpão pra cargas Tá vendo aqui ó Ele era um galpão feito pra cargas E aí acabaram transformando esse galpão nessa maravilhosa biblioteca Olha que coisa maravilhosa É um galpão ferroviário da antiga estação Que funcionou até aqui em 1949 Música 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 Música